É isso aí, estamos de volta. E vamos lá, deixei uma pergunta dura de ser respondida. Muita gente não gosta de responder, fala aí. Então, a grande verdade é a gente tinha um planejamento de investimento inicial e que ele foi furado. E que a gente… De verdade, eu não tenho um número certo. Mas assim, algumas coisas que dão uma dimensão é assim, o barco Vicky foi um carro zero. É, sozinho. O próprio forno combinado foi outro carro zero. Então assim, cozinha é muito caro. Não sei o tamanho do seu forno combinado, mas hoje você vai no mercado e esse forno combinado… Pra quem não sabe, forno combinado é um forno que faz calor de todas as faces pra ser igual a temperatura lá dentro. É um aparelho que gira do menor com 16 mil reais e vai até 70 mil reais, dependendo do tamanho e da tecnologia e fabricante que você tá usando. Exatamente. Você consegue fazer um monte de prato junto, você consegue fazer arroz em cima e tudo que embaixo. Então tem um monte de temperaturas diferentes, é incrível. Isso foi muito importante pra gente porque a gente não queria fazer… Você vê muito lugar temático que preza pela decoração e não preza pela comida. A gente não queria ser isso. Até porque nossa estimativa era que as pessoas que iriam na taverna fossem recorrentes e ser um público mais limitado. A gente se surpreendeu, é muito maior hoje. Mas o nosso planejamento era de que iam ser um público específico que sempre ia vir. Então pro cara sempre vir, tem que ser uma comida gostosa. Senão o cara vem uma vez e não vem nunca mais. Uma pergunta que me fazem muito quando estão em mentoria, etc. E aí, meu? Uma casa dessa tem qual ticket médio? Vou perguntar isso diferente. Que é, você preparou a sua casa pra que a pessoa gastasse aquele X? Como é que você buscou o seu preço? Através do consumidor ou através de um preço de análise que você achava que era preço justo? Entende o que eu tô querendo dizer? Sim, a gente se baseou, sim, com o modelo de mercado. A gente fez pesquisa de outras hamburguerias. A gente sabia que a gente tava trazendo um diferencial. Mas, no fim das contas, tem um valor percebido pro quanto vale um hambúrguer, pro quanto vale uma pizza, as pessoas já têm uma noção de quanto vale antes de ser caro. Então a gente fez muito uma pesquisa de mercado primeiro. A gente pesquisou, assim, nossa gama de universo de amigos, assim, próximos. Então, são pessoas que... Aquelas que têm poder aditivo, que vão sempre em hamburguerias, sabia avaliar. Hoje, a gente tem muito mais maduro, CMV, custos mais detalhados. Hoje, a gente tem um portfólio muito mais detalhadinho, esmiuçado, o custo de cada um. A gente não tinha na época, mas a gente conseguia fazer uma conta meio de padeiro pra saber quanto que tá custando cada coisa. E independente do quanto isso te custou inicialmente, e essa surpresa que você teve, que todos temos, tá? No Brasil, a gente é muito mal instruído quanto à abertura de negócios. E sempre que a gente quer empreender, a gente tem que fazer uma jornada sozinho. Até por isso que a gente dedica esse programa a essas perguntas. Do quanto você fez de aporte financeiro inicial e deu errado? Quantos por cento você teve de incremento? Então, por exemplo, você pôs mil, virou mil e quinhentos, virou mais cinquenta por cento, virou o dobro, virou... Do quanto você tinha de expectativa depois de estudar? Pra você falar assim, ó, meu, agora tá pronto, estou rodando, e eu não tô tomando prejuízo, e a casa já está se retroalimentando. Eu vou dar um exemplo que a gente vai dizer bem do quanto que a gente errou nisso. A gente começou com a nossa cozinha com três pessoas. Hoje, a gente tem doze. Olha que legal. Então, assim, é uma loucura. Assim, se a gente olha pra trás hoje, como é que a gente conseguiu fazer essa casa rodar com três pessoas na cozinha? Sempre é preparo, porque era um conceito que a gente não tinha. Então, assim, as pessoas que a gente contratou também não estavam nesse universo de conseguir passar isso pra gente. Então, o cara tava cortando cebola enquanto o outro tava fritando hambúrguer, e era uma loucura. Eu não sei como a gente conseguiu de verdade. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje, se fôssemos abrir, ia ter um monte de coisa que a gente não considerou que a gente ia considerar com certeza. Então, foi um aprendizado a duras penas, assim. De entrar na cozinha, de fazer, assim, o começo foi uma loucura mesmo, assim. E já que você falou de erros, de patinadas, a gente sempre fala aqui no programa, né? O Saad tem isso de falar que todo empreendedor tem cicatrizes, carrega consigo cicatrizes. Se a gente tivesse que elencar cinco cicatrizes, cinco porradas que você tomou na vida como empreendedor, que te deixaram uma marca. Que você fala assim, ó, você olha pra ela e ela olha pra você e fala assim, você lembra daquela vez que, né? Isso é uma cicatriz. Porque é aquela coisa que ainda tá doente, você não conseguiu se livrar desse negócio e não vai se livrar nunca. É um aprendizado duro que foi na pancada. Se a gente tivesse que colocar cinco, vamos tentar cinco aí. Eu não combinei com eles, tá, gente? Então, eu tô ferrando eles um pouquinho. Se sair só três, tá bom. Mas diga aí, quais são as cinco maiores cicatrizes? A primeira, assim, que a gente já fala que vale pra todo tipo de negócio é a burocracia no Brasil. Assim, eu já imaginava que ia ser uma burocracia muito grande de você conseguir abrir prefeitura, sobre prefeitura, autorização disso, daquilo. de tudo que você pode imaginar. Vigilância, impostos. Folha de pagamento, porque pra gente era tudo novo, né? Então, tudo isso tem uma mecânica que hoje a gente tá muito familiarizado, mas pra gente era totalmente novo. A gente rodou por três contabilidades até encontrar uma boa. Então, assim, foi muito penoso, né? Muito penoso. E, assim, tiveram coisas, assim… Não que as outras não sejam boas, mas que não atendem o seu perfil. Então, você tem vários tipos de contabilidade que conseguem atender o seu tipo de negócio. Então, hoje a gente tá no perfil. Uma que atendesse, assim. Então, você vê, assim, desde o início, isso é muito importante. Eu acho que como a gente tá dando recomendação sobre empreendedorismo, desde o início a gente não quis fazer nada errado. E você vê as oportunidades e parece que até é natural em alguns momentos. e lutamos muito pra deixar claro pra que nem aparecesse formalmente alguma coisa desse tipo. E nunca apareceu, graças a Deus. Então, a gente conseguiu. É mais caro você fazer as coisas direito. É muito mais caro, mas a gente optou. Mas, assim, eu acho que é mais caro a curto prazo. Porque a longo prazo é muito mais prejudicial se fazer qualquer coisa fora da lei. Tá, existe uma máxima no Brasil dizendo que todo mundo que faz tudo direitinho não consegue gerar dinheiro. Hum, a gente consegue. Até o contador, o segundo contador, a gente foi emitir. Chegamos pra ele, ó. A gente vai emitir tudo certinho. Ele ficou assustado. Como assim vocês vão fazer tudo direito? É isso que eu ia perguntar. Quantas vezes vocês foram dissuadidos de fazer o direito certo? E até é engraçado, porque impressiona. É natural, sabe? Pra gente é natural porque sempre foi acho que a premissa das pessoas tem que ser essa. Mas parece tão natural não ser que nas duas, a gente mudou duas vezes, né? Foram três contabilidades duas vezes. E as duas a gente teve que explicar que tá tudo bem, a gente vai fazer tudo certinho. O cara, puta, ainda bem. Porque pra ele é mais fácil trabalhar. Até se você for pensar. Pô, imagina a complexidade de ter que... Eu não sei, enfim. É, eu só vou te dizer estatisticamente. No seu setor, pesquisei antes de vir, 83% das empresas no seu setor de lanchonetes em São Paulo são completamente cheias de cambalacho e dão um jeitinho brasileiro nas coisas. 83%. Porque não tem nem alvará de funcionamento. Você faz parte de 17% das empresas que estão se colocando. E é muito difícil, assim. É um desgaste pra você conseguir ser regular que você começa a entender. Porque é tão mais fácil não fazer. E deveria ser o contrário. Pô, faz porque é mais fácil. Mas é, a gente tem casos enormes. Aí eu não posso falar o nome, né? Mas tem uma lanchonete gigante que é de comida árabe aqui no Brasil que quando você abre uma franquia você recebe o kit sonegação. Eles já chamam de kit sonegação pra você ter um caixa 2 que opera não emitindo nota, não emitindo cupom fiscal e fingindo ao consumidor que sim. Só quando o cara pede a nota fiscal paulista e entra o CPF é que vai do contrário. Ele vai por fora. É uma cadeia grande de comida brasileira que faz isso. Pois é. Então esse foi o nosso primeiro percalço. Porque primeiro que era tudo muito novo e segundo que a gente queria fazer tudo direito. E conseguimos. Certo. Hoje a gente já entende muito mais dos impostos entende muito mais da folha de pagamento entende como são os impostos entende direitos, deveres, tudo enfim, fomos empregados por muito tempo então a gente entendia do lado de cá descobriu um monte de coisa nova estando do lado de lá então é muito importante mesmo é o tipo de coisa que dava pra ter tido um treinamento formal a gente podia ter investido nisso mas de verdade a gente não achou que ia ser tão complicado assim, até uma você se sente nossa, sou muito capaz eu vou conseguir tirar de letra e você chega na hora não é verdade então é não dá pra subestimar imposto e e folha de pagamento no Brasil é bem complexo mesmo. Legal. Ellen, segunda porrada. Segunda porrada contratação porque até brincou com o Nelson no começo foi era eu que fazia a contratação e tal e aí depois eu fui pra uma empresa especializada que faz contratação e etc eu brinquei que eu era meio light to me, né ficava olhando pra pessoa hum, essa aí tá mentindo você já coçou o nariz coçou o nariz ela levantou o ombro isso mesmo isso mesmo eu assisti também e aí você pega assim as pessoas mentem descaradamente na entrevista às vezes nem pelos esses trejeitos era ah, onde você trabalhou de tanto a tanto aí de repente você fazia a mesma pergunta ah, eu não trabalhei era outro lugar e depois a pessoa vai soltando tá bom e o mais difícil foi assim mão de obra especializada porque assim hoje nós temos o nosso como tinha um programa pra edição de culinária agora que tá feito um maior sucesso o Masterchef Masterchef ó, eu sou ruim pra nome e todo mundo acha que você legal gosta de Masterchef cozinhou bem em casa você pode trabalhar com isso isso vão entrar numa faculdade primeiro ano quero ser chefe não é assim mas cozinhar pra três é diferente de cozinhar pra trinta com certeza com oitenta tem toda a organização da cozinha não é só cozinhar cozinhar bem faz parte mas tem todo conjunto por trás é isso aí chefiar uma cozinha é um desafio bem diferente de cozinhar sim até porque chefiar pressupõe tarefas administrativas então operacionais o cara vai lá vai ter que contar estoque vai ter que ver ver qualidade perfeito então tem um monte de coisas que não é só você ir lá e misturar ingredientes fazer um negócio legal que é uma arte é muito louvável sim só que ser chefe é que nem quando você pega um vendedor incrível e promove ele a gerente de todos os outros vendedores talvez você perca um vendedor incrível é isso aí então eu acho que a relação é bem parecida com um chefe de cozinha e contratação foi um um problema sério muito por nossa causa porque a gente sempre trabalhou em empresa e a forma de você avaliar uma pessoa se ela é capaz ou não pra um pra um trabalho administrativo é diferente de um cara que vai ficar uma pauleira intensa física é muito desgastante precisa de habilidades muito específicas tanto pro salão quanto pra cozinha então eu digo que a gente errou porque em um ano em seis meses sei lá a gente trocou todo mundo hoje a gente tem duas pessoas que são dos originais então assim eu me culpo muito porque eu deveria ter avaliado porque eu impactei a vida dessas pessoas ele podia ter conseguido um outro trabalho eu podia ter valorizado outra pessoa antes e ela tá desde o início também então a gente lutou teve muito desgaste nessa parte então eu que tinha sei lá mandado embora duas pessoas na vida tivemos que mandar dez é horrível mandar embora é um negócio que dói demais então é uma cicatriz muito grande mesmo porque eu acho que 90% é a nossa culpa da gente não conseguir perceber isso rápido o suficiente pra não ser um um impacto pras pessoas que bonito isso cara mas eu vou te tirar um pouco da culpa e dizer não porque como ela disse pessoas mentem então o que você contrata não é o que você recebe eu falo isso muito lá na escola pros meus alunos e falo aqui falo em palestras galera não mintam no seu currículo não mintam na sua na sua entrevista você não precisa de um emprego você precisa achar o seu emprego e você só pode ser empregado naquilo que você é capaz de fazer não há esforço possível que que não te canse a ponto de você não relaxar e a hora que você relaxa acontece isso com o seu empregador você judia dele de você da sua oportunidade de tudo que está em volta então é uma é um é um hábito brasileiro terrível que destrói o nosso mercado é verdade terceira porrada a gente tem um acho que confiança também a questão da confiança né é a gente teve questões porque assim não quer falar o nome da pessoa mas aqui não foi nenhum caso específico tiveram algumas pessoas que se mostraram bom pessoas competentes profissionalmente e que a gente atribuiu isso também caráter isso são coisas diferentes então a gente confiou em pessoas confiou muito em pessoas e de novo um pouco acho que de maturidade nossa talvez a gente não devesse ter dado tanta confiança em um período tão curto ou enfim ter testado antes não sei então a gente atribuiu confiança a basicamente empregados né a pessoas que estavam trabalhando lá que eles não cumpriram então assim feriram enganaram fizeram coisas que bem terríveis até coisas bastante erradas é mesmo que a gente foi aprendendo da pior forma essas coisas terríveis de novo a gente não precisa falar mas comprometiam o funcionamento do trabalho segurança e saúde ou no sentido financeiro os prejuízos ambos é mas mais menos financeiro assim roubo basicamente de dinheiro nunca tivemos foram problemas de índole de fazer coisas erradas durante o expediente com cliente com cliente tratar mal destratar cliente isso é uma coisa que infelizmente é comum a gente ver também assim questões com álcool até enfim eu tive um problema problema sério essa questão com álcool por exemplo eu contratei uma pessoa a pessoa era incrível 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 chegou a ser professor de uma de uma instituição bem renomada o cara era muito bom mesmo e aí a gente começou a puxar nas câmeras as contagens não batiam as coisas não batiam então algumas alterações na ficha técnica por parte dele então assim se vai uma enfim até fazia assim sim 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 articulava pra conseguir fazer então assim não é não é ah não confiei ele fez uma deslize crime premeditado então é muito sabe agravante quando é machuca crime premeditado então acho que isso foi muito muito duro pra gente foi uma um baque muito forte assim de confiança mesmo legal galera vamos sair pra mais um intervalinho e vamos fazer um comercial e uma uma musiquinha também não só comercial é isso aí vocês estão na Rádio Geek apaixonados pelo que fazem hora do intervalo